Vamos dar uma volta de ômega australiano Vamos ver como é que o bicho se desempenha 200 cavalos de potência Duas bombas de combustível Bicos retrabalhados É um verdadeiro canhão Eu sou meio suspeito de estar dizendo isso, tá? Mas vamos dar uma voltinha só para sentir o bichinho Cuidado com a lombada Não tem escola aqui, mas não sei por que tem lombada Código Nacional de Trânsito Regulamento, a lombada Somente em hospital Escolas e áreas militares Os caras metem a lombada aqui Sem ter justificativa Fazer o que? Graças a Deus, o carro está bom de suspensão Esperar o semáforo Vamos obedecer as vistas de trânsito O carro está bom de suspensão Pesadinha de leve, né? Só para mostrar o mesmo veículo Aqui é uma área que... Só para mostrar mesmo A capacidade do veículo aí O bicho está bem nervoso mesmo Bem nervoso aí Só trisco aí Só trisco aí o bichinho já anda Então... O negócio está bonito Olha as gatinhas tudo passeando Vamos esperar o irmão passar por ali Olha a gatinha Que gatinha linda Só estou dando uma triscadinha só, hein, gente Porra de caminhão, caralho Bom, como ele não está dando seta nem nada Eu estou aqui A rola dele não tem seta Olha só Pesa grande Isso é muita coisa O bichinho está nervoso, viu? Só dá uma triscadinha só Olha e já responde Você dá uma acelerada, cara Ele te puxa pelo banco, cara Você sente as suas costas Sendo empurrada, cara É incrível O bagulho está legal mesmo O veículo está rodando no algo Ou gasolina, flex Mais uma demonstração do ômega australiano 2000 Mew Mew